Giovanni aqui da praia e mais um vídeo para você e o vídeo de hoje eu vou mostrar um apartamento com três suítes 135 metros quadrados privativos e adivinha onde fica esse apartamento aqui em Balneário Pissarras no bairro Itacolomi um apartamento exatamente de frente para o mar então vem comigo no vídeo até o final para você conhecer esse lindo apartamento pode ser seu eu vou virar a câmera aqui para mostrar a localização do prédio onde fica o apartamento eu estou aqui bem no norte bairro Itacolomi é onde muita construção está acontecendo muitos lançamentos de prédios ali eu estou em direção ao centro de Balneário Pissarras aquele é o Vila Catania um prédio um dos primeiros prédios aqui do norte aqui uma construção da Arroga aquele é um prédio da Veter aqui eu tenho mais um prédio em construção e o apartamento que a gente vai visitar fica nesse prédio aqui prédio que foi entregue há pouquíssimo tempo novinho novinho essa é a rua de acesso ao prédio ao condomínio e para cá a gente vai para o norte de Balneário Pissarras para lá é o Itacolomi direção Barra Velha lá na frente a gente tem a divisa de Balneário Pissarras com Barra Velha e aqui a gente tem bastante prédio sendo entregue bastante muitos prédios sendo construídos e agora a gente vai entrar então na rua essa localização aqui a gente está próximo aí das ruas Camarão, Rua Lagosta, Rua Tainha essa rua aqui é a Rua Victor Conder e esse é o prédio que a gente vai visitar onde eu vou mostrar para você o apartamento bora lá aqui eu estou chegando na praia na Avenida Beira Mar aqui em Balneário Pissarras exatamente na rua onde fica o prédio do apartamento que eu vou mostrar nesse vídeo essa é toda a orla da praia Avenida Beira Mar que são casas bem bonitas frente mar e esse é o visual primeiro visual da praia quando você sair do seu apartamento chegar aqui na praia olha só que maravilha e hoje também nublado imagina isso aqui bem na frente da Ilha Feia que está ali isso aqui num dia de sol é maravilhoso bora lá para o apartamento então vem comigo já vou aproveitar já essa vista maravilhosa do mar aqui nas minhas costas para deixar o meu pedido para você deixar um joinha aqui nesse vídeo para mim e também não esquece de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito clica no botãozinho inscrever-se e você vai ficar por dentro de todas as novidades os novos imóveis os novos lançamentos temos lançamentos maravilhosos aqui nas praias de Balneário Pissarras e Penha vai lá aperta o botão inscrever-se e fica por dentro de tudo não perde nada não bora lá para o apartamento que agora você vai conhecer de pertinho o apartamento frente mar aqui em Balneário Pissarras saindo da praia a gente vem aqui aonde fica o prédio que eu vou mostrar para você o apartamento daqui a pouquinho esse é o prédio e aqui a gente já está a 20 metros 30 metros da Avenida Nereu Ramos aqui do bairro Itacolomim Balneário Pissarras vamos lá conhecer o apartamento vamos passar pelas áreas comuns do prédio esse é o nome do prédio Ilha de Capri entrando aqui então no hall entrada do prédio olha que bonito totalmente mobiliado completinho só tá fazendo uma limpeza aí deixar tudo organizadinho ali naquele cantinho a gente tem um lavabo já inicia bora lá conhecer o apartamento levar vocês até as garagens para vocês conhecerem um pouquinho do empreendimento dois elevadores e aqui a gente entra nas garagens o andar térreo de garagem temos aqui entrada principal dos carros e a gente tem um lava-pés entrada de banhista para você não sujar o hall de entrada que é para onde a gente entrou e aqui a gente tem também nessa parte terra aqui a gente tem os espaços para você guardar sua cadeira de praia seu guarda sol seu cooler aqui ó todos os boxes de praia cada apartamento tem o seu e esse apartamento que eu vou mostrar para vocês tem duas vagas de garagem bora lá vamos subir para conhecer agora as áreas de lazer desse empreendimento chegando aqui no andar da área de lazer a gente vai direto para um dos salões de festa olha só que maravilha olha isso aqui tudo prontinho para você usar os finais de semana com seus amigos com a sua família bastante lugar aqui nesse salão de festas lembrando que são dois ali naquela porta naquela cortina ali a gente integra com outro outro salão de festas lá do lado e ali a gente tem o que uma área de sino uma área externa a gente já vai chegar lá eu vou mostrar para você aqui esse salão de festas ali com janelas que dão lá naquela área aberta pro lado de fora olha só que bacana muito bem mobiliado muito bonito aqui uma tv bem grande aqui com essas poltronas e aqui toda essa bancada com os elétrons olha completíssimo olha churrasqueira maravilha é um dois salões de festa é o maior salão de festa agora a gente vem para cá a gente encontra o quê aqui na sala sala de tv olha que bacana tv aqui essas poltronas aqui uma mesa de carteado uma mesa de jogos ali a gente tem uma refrigerador de bebidas aqui mesa de sinuca mais uma mesa ali aqui nessa janela a gente está de frente para a rua a rua vitor conda dá acesso ao prédio olha só e aqui a gente vai ter uma porta dessa área aqui essa sala de jogos aqui dá acesso a uma área externa que é playground das crianças que atrás do prédio maria bem segura bem bacana criançada brincar e tem um espaço de estar um espaço zen essa parte externa aqui do prédio voltando saindo então aqui da sala de jogos a gente a gente vai pra olha quem gosta de uma sinuca hein eles torneios de entre-família olha só que a gente tem a brinquedoteca aquele espaço que a gente acabou de ver ali nesse vidro né que é integrado com a sala de jogos lá olha só bem bacana bem legal aqui então a sala as crianças brincarem daqui a gente vai para o ladinho aqui onde a gente tem uma academia para você ficar em forma da mesma forma temos um outro vidro de repente você pode deixar suas crianças brincando assistindo uma tv aqui do lado e você exercitando aqui na academia olha que legal bem espaçosa bem bacana e aqui também traz essas cortinas a gente tem acesso para a área lá de fora do parquinho voltando então vamos lá conhecer outras áreas da área de lazer aqui a gente tem os banheiros à direita à esquerda perdão os dois banheiros aqui a gente tem um acesso à área de fora para a esquerda a gente vai lá para o playground e para a direita a gente vai para a área externa lá onde fica a piscina aqui estou entrando agora no segundo salão de festa salão gourmet aqui a gente também tem a churrasqueira olha lá churrasqueira bem grande também tudo montadinho com os elétrons tudo prontinho área de lazer pronta para você usar daqui a gente tem acesso direto olha para onde para a área externa para a área da piscina olha que maravilha uma piscina infantil piscina mais rasa e ali a piscina adulta ela fica de frente para o mar a gente já vai subir ali aqui a gente tem mais algumas mesas aqui fora essas portas aqui são as portas que dão acesso àquele primeiro salão de festa que a gente entrou e aqui a gente vai subir na área da piscina onde a gente tem mais umas mesas espiçadeiras olha só que maravilha piscina aqui bem de frente para o mar aqui a gente tem algumas casas aqui na frente casas baixas aqui não se constrói nada alto então essa vista aqui vai ser sua da área de lazer do seu prédio e do seu condomínio prontinho para você usar seu apartamento já na próxima temporada olha que prédio bonito voltando a gente vai passar pelas áreas de lazer novamente e daqui passando pelo salão de festa a gente volta para o elevador e eu vou levar você lá para o apartamento legal ficando aí com a última imagem aqui da área de lazer desse salão de festas um, dois salões de festa porque são dois e a gente tem mais um nessas portas ali e aqui a nossa área de lazer muito bacana muito legal e tem mais um acesso uma rampa de acesso essa área toda maravilha bora para o apartamento vamos subir comigo visitar o apartamento bora lá vou pedir para você mais uma vez não esquece de se inscrever no meu canal clica no botãozinho que está aqui embaixo em algum lugar e inscrever-se e aciona o sininho também que aí você será sempre o primeiro a receber todos os meus novos vídeos falando sobre novidades, oportunidades sobre novos imóveis sobre novos lançamentos das construtoras aqui nas praias de Balneário Pissarras e Penha vai lá se liga não deixa de se inscrever no meu canal grande abraço e bora vamos continuar o vídeo voltando aqui no vídeo a gente vai entrar no apartamento olha só que maravilha essa sacada já volto na sacada a gente vai agora conhecer primeiro as suítes temos aqui três suítes nesse apartamento aqui a gente tem um lavabo aqui no meio do apartamento e para cá a gente tem as três suítes a primeira suíte ela está aqui então nessa suíte a gente tem a janela dela lateralizada para o mar então a gente tem vista mais dessa suíte já o banheiro da suíte aqui a gente tem um espaço bem bacana para você fazer um quem sabe um espaço de trabalho quem sabe armários e aqui a segunda suíte a gente tem ali embaixo então a avenida Nereo Ramos aqui sentido centro aqui a gente está na lateral da vista mar deixa eu abrir aqui essa janela olha só aqui de ambas as suítes a gente tem essa vista do mar aqui a gente tem um banheiro dessa suíte voltando aqui agora eu vou para suíte master que é a maior suíte tem todo esse espaço aqui olha só espaço bem grande aqui para você fazer seus armários né e aqui o banheiro ele tem esse detalhe aqui ser aberto você pode colocar um vidro aqui se você quiser fechar também você pode fechar e aqui você colocar sua spa né olha que maravilha olha que espaço legal espaço bacana dessa suíte diferente né suíte master do apartamento olha só que maravilha a vista aqui nesse cantinho a gente tem uma parte para fora aqui olha só onde dá uma vista privilegiada aqui dessa suíte para o mar olha só que vista bacana do mar que você tem aqui nessa suíte e aqui de novo a gente está pertinho da avenida Nereo Ramos os carros passando lá embaixo não estou escutando nada aqui para abrir a janela olha só essa é a vista da suíte master desse apartamento agora vamos lá conhecer a parte boa que é a vista do mar olha só o dia hoje não está ajudando muito a gente está com o dia bem nublado mas praia é praia aqui a gente tem a área de serviço do ladinho do ladinho bem do ladinho ali a área técnica das máquinas de ar condicionado aqui a gente tem a churrasqueira do ladinho da área de serviço olha que cômodo aqui você monta a sua cozinha completa e aqui você tem todo esse espaço espaço bem amplo exatamente de frente para o mar olha isso que maravilha olha só olha que delícia essa área gigante para você fazer a sua cozinha sala de jantar sua sala de estar uma TV bem grande aqui desse lado tudo isso com essa vista maravilhosa aqui da praia de Balneário Pissá finalizando mais um vídeo espero que você tenha gostado desse vídeo aqui onde eu mostrei para você um apartamento com três dormitórios três suítes aliás duas vagas de garagem um apartamento novo novinho para você mobiliar e decorar a seu gosto a seu jeito e você curtir ótimos momentos aqui na praia de Balneário Pissá no apartamento Frente Mar a menos de 50 metros da praia não esquece se inscreve aqui no meu canal aperta o botão inscrever-se para ficar por dentro de todas as novidades todos os novos imóveis todos os novos lançamentos aqui da nossa região de Balneário Pissarras e Penha então fica aqui o meu grande abraço não esquece de clicar no link para saber todas as informações do apartamento também preços e condições está com um precinho especial esse apartamento viu? fica aqui de novo o meu grande abraço a gente se vê por aí no próximo vídeo tchau tchau